E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Mano Elbi, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre uma nova atualização que está por vir do eFootball, tá, rapaziada? Tem uma nova atualização que está por vir aí já nessa semana e nós vamos conversar um pouquinho sobre ela, tudo que ela nos reserva, tudo que ela vai trazer de novo. Na real, a gente não sabe muita coisa sobre o que ela vai trazer de novo, né, rapaziada? Até porque, eu acho que até você já entendeu esse tom sarcástico que eu usei no começo do vídeo, até porque, mano, muito temos, na verdade, nada temos do eFootball e muito pouco sabemos do que virá daqui pra frente, né, rapaziada? Mas o que sabemos é que virá uma nova atualização essa semana, né, cara? E vamos falar sobre ela aqui nesse vídeo, até por isso, vai ser um vídeo mais curto, tá, porque o que a gente tem eu vou falar e o que a gente não tem vamos esperar sair pra assim que sair e a gente souber eu trazendo em um futuro vídeo, tranquilo? Tô lembrando, rapaziada, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal pra não perder nada e vamos lá falar sobre a atualização, porque a Konami confirmou ontem, na real, através do seu site oficial e uma nota oficial disponibilizada pela empresa, que teremos a atualização 1.1.2 sendo disponibilizada. Quem entende um pouco mais dessas atualizações que a Konami costuma soltar, sabe que quando se trata de 1, é, porque nós estamos na versão 1.1.1, né, rapaziada? E quando se trata de 1.1.2 já não deve esperar grande coisa, né, cara, porque só devemos esperar atualizações grandes só a cada nova temporada que chega, nova season que chega, nos modos do Dream Team, né, eu confundo direto Dream Team com o MyClub, que normalmente a gente pode ter um pouco mais de esperança, né, cara, pra chegar a alguma coisa maior. Mas como essa é a versão 1.1.2, que vai ser mais uma atualização de manutenção, uma atualização pra corrigir alguns problemas, né, cara, a gente já não deve esperar tanta coisa assim mesmo, né, velho? Já deve vir pouca coisa assim e é normal, tá, rapaziada? É normal, é assim que a Konami trabalha, tá? E, mano, basicamente é essa imagem que vocês estão vendo aí na tela de sobre a nova atualização, tá, rapaziada? A informação é sobre a atualização versão 1.1.2 do eFootball. Essa nota foi disponibilizada no dia 27 de junho e fala que lançaremos a versão 1.1.2 do eFootball em dia 30 do 6. Como vocês sabem, hoje é dia 28 do 6 e estou na próxima quinta-feira, tá, rapaziada? Chegará essa atualização. De quarta pra quinta chegará oficialmente a atualização. Como símbolo da nossa gratidão pelo seu apoio, todos os usuários que instalarem a atualização até o dia 4 receberão um contrato aleatório. Então, se você tem até o dia 4 de julho pra instalar essa atualização, é claro que se você já tiver o jogo, já tiver tudo lá no seu console e tal, normalmente, assim como eu deixar no modo repouso, ele já será feita a atualização automaticamente, tá, rapaziada? E fala um pouco mais sobre depois de instalar a atualização, faça login no jogo e acesse a sua caixa de entrada até o dia 4 para pegar o contrato. O contrato pode ser usado depois do lançamento da hora, mano, que a nota pra falar sobre a atualização é só pra falar sobre o contrato que vai chegar, tá ligado? Até parece que o contrato é mais interessante do que a atualização em si, né, cara? Porque pra deixar os fãs, no mínimo que sejam, um pouco animados, né, velho, pra essa atualização, eles falam sobre o contrato que eles vão dar junto à atualização, mas eles não falam nada sobre tal atualização, né, rapaziada? Até porque, cara, como eu falo pra vocês, não deve ter nada, tá, mano? Não deve ter nada de muito interessante essa atualização do eFootball. A nota tá aí na tela pra vocês. A única coisa que eu falo sobre a atualização é que vai ter atualização, tá ligado? Mas não fala nada sobre o que vai vir, né, mano? Mas, cara, como eu falei pra vocês, a gente pode esperar bem poucas coisas, bem pequenas mesmo, coisas que, mano, eu não sei nem falar pra vocês se a gente pode nomear dessa forma. Como uma atualização, eu acho que um mini update, né, mano? Mas é claro que deve chegar aquelas coisas que a gente entrando no jogo, a gente já começa a perceber algumas pinceladas, né, cara? Você começa a jogar, você já começa a testar, você já começa a ver algumas modificações aqui, algumas modificações ali. E é normal, tá, rapaziada? É normal. Talvez alguns novos empresários e tal, esse tipo de coisa que sempre chega e não é novidade pra ninguém, tá, galera? Mas, mano, basicamente é isso. Teremos a atualização no dia 30. No dia 30 eu talvez faça, tá, rapaziada? Uma live aqui no YouTube, porque o YouTube tá bem complicado quando diz conteúdos de futebol. Talvez eu até faça uma live pra ver essa nova atualização, tá? Não sei, tá, rapaziada? Mas vamos esperar pra ver, tranquilo? Bom, rapaziada, o vídeo foi curto, foi só pra falar sobre essa atualização que vai sair no dia 30 agora, tá? Então, se você for dormir na quarta noite, já deixa o seu console no modo repouso pra ele já fazer a instalação, o download automaticamente. Pra assim que você acordar no dia seguinte, você já ter tudo pra poder estar testando tal atualização que eu, sinceramente, não espero muito, tá, rapaziada? Mas e aí, mano, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários quais são suas expectativas, você que tá jogando e-futebol, tá, rapaziada? Você que vai continuar jogando e-futebol, deixa aqui se você tá curtindo o jogo, se as últimas atualizações do jogo melhorou o jogo na sua opinião. Aí, deixa aqui que eu quero saber a opinião de vocês no jogo no geral, tá, galera? Eu ficando por aqui, antes de você sair do vídeo, não esquece de deixar o like, não esquece também de se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que eu trarei pra vocês, do que eu vou tentar, né, na real, trazer pra vocês, porque informações, vocês sabem, se você não tá crítica, tá complicada, né, cara? Mas, mano, se inscreve aqui que você vai ficar por dentro de tudo, fechou? Ficando por aqui, rapaziada, até a próxima e falou!